Lô população de Arasatua, se você procura um ambiente familiar, então você encontrou. Estamos com novidades, os petio de carne, costela, cupim, medalhão de frango e queijo. Venha saborear essas delicias. Atende imenso de qualidade de segunda a sexta-feira a partir das 17 horas. Rua Duque de Caxias, 1463. Contato 899-812-77470. Agradecemos a preferência. Oficina do Espeto.